Vocês arrumaram cada cômodo, certinho? Começando por aqui, ó. Pessoal, aqui nós estamos na sala. As meninas vão mostrar pra gente, olha. A casa bem limpinha. E, dona França Dalva, a cera acabou? Acabou. A cera que deixa o piso mais vermelho, né? Acabou, aí a casa tá ficando feia, porque o papo tá ficando bem branquinha. Ah, entendi. Fica esbranquiçado quando não tem a cera. Aqui é o sofá. Certo, os meninos cobriram aqui. Isso aqui é a capa que veio no sofá. Certo? A galera improvisa, a galera vai se virando, é ou não é? É. Aqui é a nossa mesa. Oi? Eu tenho uma cueca pequena. Como é que é o negócio? Cueca do Homem-Aranha. Ah, tu tem uma cueca do Homem-Aranha? Palmas à cueca do Homem-Aranha! Obrigado. Agora senta aí, fica sentadinho. Deixa as meninas apresentarem o trabalho dela. Nossa sala, nós temos aqui a nossa mesa, certinho, onde a galera faz as refeições. E nós temos ali o nosso quarto. Vamos lá. Vamos lá, menina. Gente, eu estou encantado. Só um minuto aí. Com o comportamento desses dois aqui. Eu falei, gente, fica quietinho. Foi ou não foi? Foi. Fica quietinho que no final nós vamos fazer o quê? Foi também. Isso. Olha a carinha querendo malinar. Já, já o tio volta. E aí, meninas? Como é que está a situação? Como é que está a situação? Eu, Raquel. Raquel. Gente, as camas de vocês são lindas demais, maravilhosas, tudo organizadinho, ventiladorzinho aqui no canto. Aqui tem uma banquinha também para botar as coisas. Piso também está limpinho. Maravilhoso. Estão de parabéns. Quem foi que gostou da cama? Eu. As camas são boas? Sim. Confortáveis? Sim. Pronto. Gente, olha isso. Olha que legal. Olha que realidade diferente. Você que está acompanhando nesse momento. se você sente felicidade com a mudança de vida desse nível, nós estamos juntos. É ou não é? É. Vamos para o próximo cômodo, Dona Franci Dava. Agora a mamãe vai apresentando. Vai, mamãe. Apresenta. Eu gostei. Foi dessa piranha rosa, Dona Franci Dava, no cabelo dela. Bonitinha. O que mais? Aqui é a minha. Olha a cama dela. Gente, que linda, hein? Eu não dormi na ano que nem levantar. Eita. O que mais? Ah, os meninos não ganharam forro de cama novo, não, não. Ah, gente. É verdade. Eu devo ter esquecido. É do Davi. Pronto. Aqui é do Davi. É. Aqui é do Luiz. Mas também tudo organizadinho. As meninas ganharam forros cobertos de cama novas, né? Os meninos só ganharam as camas recentemente. Eu acho que não deu tempo de trazer ainda. Mas a gente vai estar providenciando. Está certo? Bem organizadinho. Bem diferente, né? Daquela realidade. Que nós apresentamos nos primeiros vídeos.